Eu acho legal essa grande justiça Se segue um sonho, eu vou especialista Mas se virar um honrado pra levantar E quando virar um honrado pra levantar No passado, nós já pergunto isso No passado, nós já pergunto isso No passado, nós já pergunto isso No passado, eu não sei Eu sempre de contigo, eu não sei Eu sempre de contigo, eu não sei Eu sempre de contigo, eu sempre de conversar Eu sempre de contigo, eu não sei Eu só empecei, vai ser a conta da dança Nos então eu me reuni O passado, o passado é o fim O passado, o passado é o fim